E aí galera, eu que não tinha nada, agora tô arrumado hein, eita coroa boa Me diga que eu pego ninguém, que eu andava à toa No final de semana eu conheci uma coroa Ela mora em Alphaville, em condomínio fechado Eu que não tinha nada, agora tô estribado A gente se conheceu, num site de bate-papo E o carro que ela me deu, foi uma SW4 Eu disse, eita coroa boa, eita coroa boa Eita madame estilosa, eu amarrei nessa coroa Eita coroa boa, eita coroa boa Eita madame estilosa, eu amarrei nessa coroa Eita coroa boa, eita coroa boa Eita madame estilosa, eu amarrei nessa coroa Eita coroa boa, eita coroa boa Eita madame estilosa, eu amarrei nessa coroa É galera, agora eu posso falar que eu for uma boa Viu? Me diga que eu pego ninguém, que eu andava à toa No final de semana eu conheci uma coroa Ela mora em Alphaville, em condomínio fechado Eu que não tinha nada, agora tô estribado A gente se conheceu, num site de bate-papo E o carro que ela me deu, foi um ASW4 Eu disse, eita coroa boa, eita coroa boa Eita madame estilosa, eu amarrei nessa coroa Eita coroa boa, eita coroa boa Eita madame estilosa, eu amarrei nessa coroa Eita coroa boa, eita coroa boa Eita madame estilosa, eu amarrei nessa coroa Eita coroa boa, eita coroa boa Eita madame estilosa, eu amarrei nessa coroa